Sim, mas ele tem que aparecer mais, ele precisa ficar mais ou menos na metade aqui, tipo isso aqui. Pô, mas por que tem que aparecer tanto? Mas que desgraça! Ô merda! Olha lá. Fala galera, beleza? Tô de volta dessa vez aqui com o... Comigo. Thiago, exatamente. Ele não quer mostrar o rosto, a gente sacudei ele aí por causa disso. E não, que é o seguinte, hoje a gente vai jogar demo de FIFA 15, então... É isso aí galera, eu vou dar uma surra nele. Enfim, depois desse grito, vamos começar essa partida aqui, eu sou Chelsea, ele é o Borussia, vamos nessa, jogar partida. E vamos ver o que esse FIFA trouxe de novidade. Não é de trocar da bola, filho. Vamos lá. Vamos lá, negócio aqui. Ih, o jogo começa mais uma vez aqui. Exatamente, eu preciso trocar essa câmera, eu preciso dizer isso, essa câmera é horrível. Opções de jogo, câmera, tá aqui, é a panorâmica que eu gosto, é a panorâmica, exatamente. Agora sim, vamos lá. Here we go. Borussia contra Chelsea. Ih, o jogo começa mais uma vez aqui. E eles vão tocando a bola. Não, porque a primeira vez que a gente... E eles vão tocando a bola. Um toque bonito. E o toque majestoso. E perdeu a bola, é uma maravilha, é uma maravilha. Porque ele é ruim, ele é ruim, entendeu? Deixa eu explicar, ele não sabe jogar FIFA. Exatamente. Mas esse FIFA ficou com uma jogabilidade bem suave, o que permite que ele melhore. Qual foi o seu problema? Vamos lá. Vamos lá. Olha, meu Deus, puxa o microfone não, tá doido? Ah, mas se eu quiser puxar. Aí você derruba, aí você acaba com a gravação. O que você acha que falta? Cartão amarelo, vermelho. Não, impedido. Impedido, impedido. Só apertar o pedido, ele não fala que está impedido. Porque isso daqui é um canal de família. Lógico. Ih, animal, chocolate errado. Não, gente, olha a loucura, olha a loucura. Loucura, louca, loucura. Olha a loucura, olha a loucura, é a loucura. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Cruzou, de cabeça. Ih, errou. Ih, errou feio. Passou longe a bola. Olha o contra-ataque, contra-ataque fulminante. E joga lá na frente, lá na frente, lá na frente. E ele puxa, dribla de quatro. Passa o que é? Ele, animal. E perdeu a bola, ele é muito ruim. Ele dribla de quatro, velho, esse aí foi bom. Não, gente, espera aí, eles estão trocando jogadores sozinhos. Vamos lá, é agora, é agora, ele bateu colocado. Uh, galera, aço. E ele toca, e ele pega a bola, 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 e ele toca, e ele chuta pra fora. Era pra ele ter, era pra ele ter um cudão pra trás, ou pra lateral, não. Ele dá um carrinho. Vamos lá, agora eu vou, eu vou arrumar um ataque, pra próxima jogada, que vai ser gol. Uh, carrinho, buchinho errado. Ah, meu Deus do céu. Não! Gol! Gol! Olha o áudio. Ele estourou o áudio completamente. Caraca, Thiago, que ridículo, velho. O gol desse tinha que ser impedido, bicho. Na moral, cara, isso não existe um gol desse. Tá, chega de pôr meu março. Foi falta, não? Cara, sei lá, quem for. O goleiro pulou em cima. Cara, isso não pode acontecer, velho. Será que a maldição do FIFA vai continuar, velho? Vamos lá. Agora, agora eu vou fazer um gol, eu vou fazer um gol, eu vou fazer... Foi falta ali, Juizinho, me deu um topazinho no meu calcanhar ali. Ó, foi falta pra cartão amarelo. É um cartão amarelo. Até o técnico do time concorre. Pô, nossa, pega a merda da bola. Pega! Pega a pelota! Pegue o pombo! Pegue o pombo! Pegue o pombo! Pegue o pombo agora! E é gol! Golão, 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 golão! Os caras... Eu não gosto dos caras, velho. Não, mentira, eu gosto dele. Eu só não gosto dele por cada copo. Malgo a dele. Bolaço! Ih, o... Que isso, gente? E ele recorre o goleiro. Ó o perigo! Ó o perigo! O perigo bate na porta e ele quase arrupa a cena na cara do golão. Não, seu animal! Ele tá voltando a bola. E agora eu vou fazer mais um gol. Será? Será? Ih! Pegou! Bateu! E o goleiro... E eu pego a bola e já cruzo de primeira e o goleiro defende de novo. Vai merda, goleiro. E aí, meu Deus! Ué! Tá nasquilada! Tá nasquilada! Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai! Não! Não! GOOOOO! Ele tá fazendo isso só pra estourar o áudio, entendeu? É só pra me ferrar. É porque eu ia gritar gol, mas não foi. Que bom! Né? Tá, mas o que você tá achando da jogabilidade, cara? Tá muito, não tem que ser. É. Eu achei que tava um pouco mais leve. Mas mudou muita coisa, não. FIFA, né, velho? FIFA é jogo reciclado. Iiii! Agora os haters vão me xingar! FIFA não é jogo, é reciclado! O que aconteceu, gente? Acabou o primeiro tempo. Eu achei que tinha sido falta. É, eu também. Que a gente tá sem som. E mesmo assim não ia adiantar nada, né? Porque ele ia cutar, né? Mas tudo bem. Opa, peguei a bola. Pega a bola. Isso, garoto! Toca essa bola lá pra frente. Não, animal. O seu time é de azul. Pelo menos os caras pensam a ideia, né? Caralho. Ai! Deixa não! 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 Que ódio! Que absurdo! Não, absurdo é você fazer um gol, Nih. Você é um absurdo! Absurdo! Ai, meu filho... Ai, eu te descero aí, gente. O quê? Cadê o carrinho do seu jogador que ele foi no tipo maravão? Não, meu filho! Não, animal! Não! Não, não, não! 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 Se ele falou que não saiu, não saiu! Tá! Mas tomo contra-ataque agora também, ó! Nunca se volta a bola pelo meio! Nunca volta a bola pelo meio! Cê... Cê errou! O goleiro defendeu! Foi e errou! Não! O goleiro defendeu! Tá doido! De cabeça, né? Ó! Presta atenção! Presta atenção! Que vai ser um gol de cabeça aqui agora! Ó! 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 Quase! Vem você aqui! Ih! Tomou um drible! Toma um gol! Vai! Sozinho! Bate essa bola pro gol, infeliz! Isso, velho! Vamos embora! Quanto ataca agora! Ih! Animal! Demina a bola! Sai! Sai, Oscar! Não é Oscar! Oscar tá com a bola! Pega a bola dele! Isso, garoto! Vai! Vai, Fim! Vai, Fim! Vai, Fim! Não! Ô, juiz! Isso é pênalti, juiz! É pênalti, juiz! Gente, se a falta dentro da área é pênalti, juiz! Cê não sabe! Cê não sabe que falta existe também, não? Infeliz! Toma! Eu não vou conseguir... Eu não vou conseguir... Tá, tá, tá... Dessa merda! O jogo está muito bonito! No âmbito das fotos! Ah, tem que desempatar isso, velho! Tá um âmbito! Pode não! Eu preciso fazer um gol aqui! Eu preciso fazer um gol! Faz um gol! Que foi? Ih! Que que eu fiz? O impedimento marcado! Que que eu fiz? Foi impedido? Sei lá! É um âmbito! Absurdo! Gente, eu preciso fazer um gol nessa merda! Não tem prorrogação! Tiago, eu disse que eu preciso fazer um gol! Tiago! Eu disse que eu preciso fazer um gol, Tiago! Não você! Tiago! Sou eu, Tiago! Que vou fazer o gol! Isso aí! O que que foi? O pênalti! Penalidade máxima! Falta o pênalti! Falta a minha, velho! Não sei lá! É um absurdo isso! Não foi falta! Eu vi! Não faça aqui agora! Não faça o meu nome, velho! Ah! Não! Não! Gol! Ah, que isso! Que não foi... Acabou? Acabou! Muito bem! Então vamos ficar com esse empate! Né? Vamos fazer a revanche! Ou não! Vamos ver! Dependendo de como esse vídeo sair, eu coloco a revanche! Beleza? Então é isso aí! Tiago! Se despeça! O espaço é cedo! Adeus! Muito bem! Então é isso aí, galera! Valeu! Falou! Até o próximo vídeo! Joinha aí se você gostou! Compartilhe nas redes sociais! E deixa um comentário aí só pra eu ler! Porque eu não tô conseguindo carregar os comentários! Não tô conseguindo responder comentários! Mas é isso! Porque o YouTube tá bugado! Tchau!